E aí galera, hoje eu vou começar aqui a instalação aqui do forro, tá? Eu não optei aqui pelo forro de pinos, eu achei melhor aqui colocar o forro de eucalipto. Ele me pareceu assim mais reforçado, embora ele seja um pouquinho mais caro, mas eu achei ele um pouco mais reforçado do que o pinos, tá? Então eu vou começar aqui a colocação do forro, certo? Aqui eu já montei aqui as guias de fixação, tá? Aqui eu já coloquei aqui uma ripa, já prendi uma, já furei aqui diretamente aqui na viga do carro, tá? E coloquei essas ripas aqui, tá? Então tem uma ripa guia aqui, tem uma outra aqui, tá bem forte, bem resistente. Aqui ó, outra aqui e outra aqui, tá? Tá bem presinha aí, que é importante ficar bem presa, porque é ela que vai segurar todo o peso do forro, tá? Aqui ó, outra aqui, 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 tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Fernando está me ajudando a fazer aqui e agora chegamos aqui na parte de fazer aqui o buraco aqui das luminárias aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto